Música Alguém surfa aí? Aí Você fica, quem não surfa, você fica muito, às vezes, fica muito tempo ali esperando a onda certa, né? E se você vai ou não na onda, você fica às vezes muito tempo, você passa a arrebentação E às vezes, puta, você desencana, pega a onda meia boca e vem aquela onda perfeita, né? É muito louco, e eu acho que é isso, no empreendedorismo é a mesma coisa Você pega a onda, quando você pega uma onda, o crescimento é muito rápido Mas o problema é que demora muito tempo você pegar a onda certa Mas quando você pega, vale muito a pena Por isso que surf vicia, quem é, sabe, diz que esse é um vício danado Depois que eu comecei, na época que eu fazia, né? Eu parei, faz tempo que não tem mar em Brasília, fica mais complicado Mas, é, tem um lago, você precisa ser um... Parece um empreendedor maluco lá e resolve essa situação É, mas é isso, né? Você tá esperando a onda certa e você tem que ter resiliência pra esperar Mas quando acontece, acontece rápido E quem tá começando no mercado agora, quem tá querendo entrar no mercado Qual é, qual é o principal erro que a pessoa pode cometer? Qual o pessoal erro? O principal erro que eu vejo as pessoas cometerem... Ah, tem vários Nossa, tem muitos A gente podia ficar... Inclusive, aparentemente, tem outra mensagem louca ali Mas, ó, tem vários... é, aparentemente A mensagem vai aparecendo Vai aparecendo, eles vão conversando com a gente Crenadora do desafio Olha, que desafio é esse? Que desafio é esse? É o desafio do... Tem vários, mas vamos lá Depende do avatar, né? O primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem É não entender a curva logarítmica Então eles fazem um lançamento No meu caso, as pessoas fazem um lançamento E eles não entendem que aquele primeiro lançamento é só pra entrar em campo E o lançamento tem... ou não tem um resultado bom Ou não tem um resultado que ele esperava bom Porque ele vê o lançamento do Goff, vê o lançamento do Eric, vê o lançamento do Mario Vê as pessoas ficando malucamente milionário E falou, pô, vou fazer também Eu também consigo ser... Esse cara parece louco E faz, entendeu? Imagina eu que sou normal Vou fazer também Entendeu? E aí faz o lançamento Faz, sei lá Tem seis pessoas Vende pra seis pessoas E fala, meu, tá tudo errado Não funciona esse negócio E sai da coisa Só que ele esquece Que o primeiro lançamento do Jeff Walker Ele vendeu pra... Se não me engano, pra seis pessoas Ele não entende que aquilo é parte do processo de aprendizagem Então ou ele desiste Ou ele se decepciona muito com o lançamento Às vezes o cara que faz uma... Isso acontece com dietas Mas você faz aquela dieta e tal Fica, sei lá Cinquenta horas sem comer açúcar e não perde um quilo Aí ele fala, ah, não dá certo Eu vou... Vou pra ragandasse Ou fica uma semana Pra algumas pessoas E aí acontece Ele não consegue manter Então ele desiste rápido E aí ele não entende Que ele só tem que Aplicar um processo Que é melhoria contínua No próximo... Aí... No próximo lançamento Ele tem que simplesmente Fazer o dobro desse E se o resultado desse For... For pequeno É muito mais fácil Fazer o dobro Então eu acho que poucas pessoas Fazem três lançamentos Porque... E os caras que fazem Crescem O primeiro lançamento do golfe Definitivamente não foi tão grande Quanto esse Entendeu? E cada pessoa grande é diferente Mas o primeiro lançamento do Mayra Se não me engano Foi na... Ou do Luiz Passari Foi na ordem de quinze mil reais Só que pra muita gente Isso não seria bom E ele não entendeu essa fase E desistiu Poucas pessoas fazem três Se o cara faz três Se ele tem essa visão De longo prazo Que isso é só parte Da construção de produto De três Se ele pensar em fazer Ele nunca dá Ele nunca dá três Ele nunca faz um planejamento De três lançamentos Ele faz um planejamento De um lançamento E aí a coisa não dá certo E enfim É a mesma coisa do bebê Querer andar Eu vou querer andar de uma vez Eu vou sair correndo Entendeu? É essa a expectativa Aí se não sair Então isso... Isso é... Pra mim Se eu tivesse que colocar Uma coisa É que o cara não faz três E gente É com lançamento? É Mesma coisa com aprender inglês O cara estuda X tempo E sai fora E mesma coisa com É... Emagrecer Quem aqui já fez uma dieta Sabe Que a pessoa faz Até certo ponto E não... A pessoa não faz um planejamento De fazer isso por um ano Ela faz um planejamento De fazer isso por três semanas Por tantos dias Por três... Pergunta como é que eu sei disso Eu também É isso que acontece comigo E com o lançamento Esse é o principal problema Então o processo de fazer Você não dá um tiro Fazer três tiros Vai embora Ték Passer Sim Té 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 Obrigado.